Eu comprei um lote novo e vendi minha canoa O motor de seis cavalo bandurou pra vento sua E eu subo o torreio acima, por cima da feira boa Ai, ai, quando a maré está cheia eu vou querendo a capoa Fico até na cajueira onde as águas faz da rua Naquele grande remante que eu sei que é grande a montoa Fico após o torreio, fico sentado na flora Ai, ai, quando eu volto pra minha casa eu trago o peixe e papapua Assim é que eu levo a vida, sou porgar e entro à toa Pra ficar no teio ou hora, peço em riba, azul na goa Já parece alguma caça, eu tenho estingada boa Ai, ai, é que se eu ficar no rastro, cê não há de meia boa Nas corridas de regaça eu já ganhei muitas coroas Na hora de dar partida que jamais te me desvou As notas de ribuzeiro, emoção na hora boa Ai, ai, só perco quando eu quiser, quando a gaita não for boa Sou nascido numa terra onde só tem gente boa Sou filho do copa surdo, nada pra me desinfoa Na hora que eu vou chegando, as moreninhas montoam Ai, ai, por isso com utilidade o campeão de empregador